Música Depois do carnaval a procura por peixes aumenta. A influência católica faz com que muitas pessoas evitem comer carne vermelha nas quartas e sextas-feiras da quaresma. Quem comemora as vendas são os supermercados que estimam o crescimento no consumo. Esse ano a gente está acreditando que vai crescer em 12%, em virtude que partimos de peixe natural para embandejados, industrializados, que é para o aporte de consumo melhor do cliente. O hábito de trocar peixe por carne já é tradição, principalmente na sexta-feira santa que antecede a Páscoa. Já é uma tradição de família, desde criança a gente aprendeu que na sexta-feira santa, na semana da quaresma, a gente não come carne vermelha, só o peixe. Eu sempre segui, desde quando eu era criança, meus pais, a gente sempre foi na igreja e aprendeu que na sexta-feira santa a gente também tem que, pelo menos, não comer carne. Para quem segue a tradição pode encontrar diversos tipos de peixes e preços. Além disso, pode aproveitar as promoções que acontecem durante a quaresma. Geralmente a gente tem promoções internas e promoções no nosso tabloide e geralmente varia o preço de R$ 5,99 até R$ 12,50, dependendo do produto que ele vai querer levar. Tchau. 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 Tchau.